O G20 reúne amanhã no Rio de Janeiro os ministros das relações exteriores dos países membros do grupo formado pelas nações mais ricas do mundo. As reuniões temáticas começaram ainda no ano passado, quando o Brasil assumiu a presidência rotativa do G20. Hoje foram realizados os grupos de trabalho sobre emprego e energia aqui em Brasília. O Brasil preside o G20 e vai sediar a cúpula este ano. Mas o G20 não acontecerá apenas no mês de novembro no Rio. Ao longo do ano serão mais de 100 reuniões para discutir questões que afetam os países membros. Hoje o grupo sobre emprego se reuniu para a primeira reunião temática. Especificamente para o grupo de trabalho sobre emprego é um repositório de políticas de proteção social dos trabalhadores. Pedir que os membros e convidados apoiem a coalizão global da OIT pela Justiça Social. Também pedir para que a gente encorajar os membros a aderirem à coalizão internacional pela igualdade de pagamento, que é uma iniciativa da OIT, da ONU Mulheres e da OCDE. A transição energética também foi tema de um outro debate. O Brasil quer se consolidar como uma liderança na área de energia limpa. E o grupo de trabalho já definiu as prioridades. Há um desencontro, uma distância muito grande ainda nos investimentos na transição energética quando a gente olha os países mais envolvidos e os países em desenvolvimento. Do crescimento dos investimentos na transição energética e energia limpa dos últimos anos, 90% foi direcionado aos países desenvolvidos e China. E isso, portanto, é algo que nós queremos enfrentar e trabalhar nessa primeira prioridade, que é acelerar e reduzir o custo do financiamento da transição energética, principalmente nos países em desenvolvimento e economias emergentes. Amanhã acontece a primeira grande reunião presencial do G20 no Brasil. representantes de diversos países estarão no Rio de Janeiro, dando pontapé inicial nas discussões que antecedem a cúpula que acontecerá em novembro. No evento final, chefes de Estado e de governo vão aprovar os acordos que já foram negociados. É quando os líderes apontam os caminhos para enfrentar os desafios globais.